Fala galera, beleza? Aqui é o Léo e galera, hoje eu vou conversar com vocês um assunto muito sério, já tá tarde já, já são quase meia noite, tá? Tá, eu ia fazer esse vídeo mais cedo, mas acabei não fazendo, mas enfim, é basicamente um desabafo que eu vou falar pra vocês e enfim, eu espero que vocês entendam e eu espero que vocês ainda continuem acompanhando o canal também, beleza? É, acho que vai ser uma coisa bem rápida e, bom, meu braço já tá doendo já, é, bom, ultimamente aí eu vi que o canal caiu pra caramba, tá? E é uma coisa que tá me chateando muito, eu não achei que ia cair tanto assim e caiu pra caramba e eu queria saber o porquê, o que vocês querem ou porquê que vocês não estão assistindo mais o meu canal. O canal tá com 63 mil inscritos e nem a metade tá vendo, então se vocês forem lá no canal vocês vão ver que tem 2 mil, 3 mil, 5 mil visualizações só, é uma coisa muito baixa pro canal. Eu espero que seja uma fase, mas isso tá me incomodando bastante, eu tô tentando trazer outras coisas novas pra vocês, vocês sabem, a grande maioria sabe que o foco do canal não era vlogs, mas vou voltar a trazer, vou começar na verdade, nem vou trazer, vou começar a trazer vlogs pra vocês, tá? É, só vou esperar algumas coisas darem uma melhorada e tudo mais, pra eu começar a sair e mostrar as coisas pra vocês também, porque não adianta só eu sair, mostrar, não aproveitar as coisas e tudo mais, tá bom? Então, eu vou trazer, mas os vídeos da casa lá e tudo mais não estão rendendo tanto, acontecerão algumas coisas, logo menos vocês vão saber nos vídeos que sai todo dia 6 e meia no canal. E eu espero que vocês façam o canal a voltar a ser como era antes, ajudando eu, eu passo o dia, a noite, às vezes, editando os vídeos pra vocês e é complicado, é complicado de verdade. Não é só eu que faço isso, tem vários youtubers que fazem isso também por falta de tempo ou até mesmo porque conseguem ter esse único tempo aí que eles tiram, que nós tiramos, na verdade, da nossa vida pra poder editar os vídeos pra vocês. Alguns vídeos dão muito trabalho pra editar, pra ficar perfeita, em perfeitas condições. Ajustar áudio, ajustar os trechos, tem alguns vídeos, obviamente, que não tem corte, então aí até que ajuda um pouco, mas tem que ver aquela parte do áudio e aí depois renderiza o vídeo, aí depois você envia o vídeo pro YouTube, então isso daí é muito cansativo. Então, tem dias que a gente vai dormir tarde pra caramba, por exemplo, o Gago, ele trabalha e ele edita vídeos de madrugada, vocês sabem, vocês seguem ele no Twitter, no Instagram, no Snap lá, vocês sabem. Então, pra ele é mais cansativo do que pra gente que não trabalha assim em si. Mas, enfim, o que eu quero falar pra vocês é basicamente isso, eu quero que vocês ajudem o canal compartilhando com os amigos, dando like, comentando, que isso ajuda bastante. Eu quero que vocês continuem ajudando o canal a crescer, se vocês quiserem me ver realmente grande, reconhecido, como alguns de vocês comentam aí nos vídeos, façam isso, ajudem eu. Porque isso é muito importante pra mim, não só pra mim, mas como pra todo mundo da gang também. Então, quando a gente pede pra vocês compartilharem, quando eu pede pra vocês darem like, isso ajuda bastante, gente, porque o nosso canal começa a ficar mais visado do que o comum. Enfim, eu espero que vocês entendam isso. Isso tá me desanimando um pouco, mas eu não vou desistir do canal, beleza? Eu espero que seja somente uma fase mesmo. Vão vir coisas novas pro canal, vão vir coisas diferenciadas, brincadeiras, essas coisas do tipo. E eu espero que vocês comecem a voltar a gostar do canal como ele era antes, beleza? Eu quero que as coisas deem certo tanto pra mim quanto pra vocês me verem feliz com o canal, gravando os vídeos, etc, etc, etc. Beleza? Eu só queria gravar isso aqui. Não quero que o vídeo se estenda tanto assim. Mas deixem aí nos comentários o que vocês querem. Porque, às vezes, mesmo eu trazendo um conteúdo que eu goste, eu também quero agradar vocês. Mesmo vocês gostando dos vídeos. Mas é bom, às vezes, a gente também fazer algum conteúdo que vocês peçam bastante. Muitas pessoas, quando eu tô em live, pedem pra eu colocar a facecam e tudo mais. Ainda eu não tenho a facecam. Então, vou esperar um pouquinho mais pra frente, quando as coisas melhorarem e tudo mais. Que aí eu coloco a facecam nos vídeos, beleza? Ainda eu não vou colocar, porque eu ainda não tenho. E, em relação ao facecam nos jogos, fica muito mais complicado de trazer pra vocês. Porque, às vezes, eu quero fazer live. E aí, não tem como eu sincronizar, por exemplo, o meu celular com o meu videogame. Não tem como eu fazer isso em live. Mas, se for em algum vídeo específico, eu tenho que comprar um tripé, um suporte pra deixar o celular e depois, na hora que editar. O problema não é editar, e sim, o problema é encontrar alguma posição ou comprar algum tripé pra colocar, pra vocês verem a reação. O pessoal que curte ver os vídeos de jogos e tudo mais. Então, ainda eu não coloquei a facecam por causa desses motivos. Mas eu vou tentar trazer o mais rápido possível pra vocês, beleza? Não vou prometer dia, data e nem horário, porque eu não gosto de fazer isso. Porque, às vezes, chega no dia, acontece com os problemas, e aí eu fico bravo, fico triste. E vocês também vão falar, pô, cadê a facecam que você disse? Vocês vão querer cobrar. E vocês vão estar no direito de vocês também, beleza? Então, os vídeos de jogos ainda vão continuar. Deixem nos comentários os jogos que vocês querem que eu traga. Eu vou tentar trazer pra vocês, e etc. Beleza? Os outros vídeos, os vlogs, eu vou continuar. Vou tentar trazer outras coisas pra vocês. Vou tentar trazer... Ai, meu braço! Vou tentar trazer o que vocês pedem e outras coisas diferenciadas além da casa, beleza? Agora parece que eu não tô triste, mas tem muita gente que sabe que... Quem tá lá no grupo, do WhatsApp, pra quem me segue em algumas redes sociais aí, que estão na descrição, sabem, às vezes, o que eu tô passando. Então, é muito complicado. Pra quem assistiu o Léo Responde, sabe um pouquinho, lá no final do vídeo, o que aconteceu, como eu expliquei pra vocês, o que aconteceu já, e entre outras coisas, beleza? Então, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Não tem edição nenhuma. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês entendam também. E se você gostar do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, beleza? Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever. Todo mundo da Gang tem aplicativo no canal, lá na Apple Store. Ainda não tem pra iOS, brevemente vai ter, beleza, galera? E é isso. Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!